Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre intervenção, exatamente a intervenção dentro do Direito Constitucional, nossa aula número 13 da regravação do curso de Direito Constitucional. Bora? Vamos ver o que a gente conversa hoje sobre intervenção, conceito, cabimento, intervenção na esfera federal, intervenção na esfera estadual e a DIN interventiva. Então vamos lá, vamos começar conversando. O bacana é que as minhas canetinhas aqui estão acabando, toda a tinta está acabando, de tanto que eu já usei, mas vamos embora. A intervenção está ligada à garantia da autonomia das unidades federadas, isso é o pacto federativo, regra da autonomia. Esse é um ponto já importantíssimo para a gente analisar. Quando eu falo em intervenção, eu estou falando na violação, na fragilização da autonomia. Perceba que a autonomia, que parece um assunto tão bobo, ele aparece em diversos momentos na Constituição da República, do artigo 1º até o artigo 36. E é justamente aqui na intervenção federal ou na intervenção estadual que a gente tem a violação da autonomia. Pô, cabeça, mas eu posso violar a autonomia das unidades federadas? Posso por força do texto constitucional. A Constituição autoriza. E só a Constituição autoriza. Eu não posso ter a violação fora das hipóteses de intervenção previstas no artigo 36. 36 não, na verdade é no 34 ao 36. Tá legal? Beleza? Então a regra da autonomia, ela aparece novamente nas nossas conversas. Daí a tamanha importância dela. Olha, eu falei de autonomia nas gravações do artigo 1º, eu falei de autonomia nas gravações do artigo 18, até o artigo 34. A autonomia sempre esteve presente. Então não é à toa que a gente tem que lembrar da regrinha da tríplice capacidade. Belezinha? Suça, tranquilos? A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. A regra geral é essa. A União não intervirá nos estados, muito menos no Distrito Federal. Por quê? Porque a União deve respeitar a autonomia dos estados-membros e deve respeitar a autonomia do Distrito Federal. Essa é a regra geral. Peraí, cabeça. Então, se a União não pode fazer a intervenção, por que eu estou estudando intervenção? Por uma razão muito simples, meu amigão. Por uma razão muito simples, bonitona. Intervenção é regra de exceção. É medida excepcional. Eu não uso intervenção como o Presidente da República usa a medida provisória. Esse é o lance. Essa é a sacada. Esse é um instrumento de controle de crises institucionais. Então, a gente tem que ficar ligado no seguinte ponto. Quando nós temos a possibilidade de aplicação da intervenção, é certo que eu estou numa excepcionalidade. É certo que eu estou numa situação muito grave. É certo que eu estou na violação de preceitos constitucionais muito caros para todo o cidadão brasileiro. Então, a regra geral é que a União não vai fazer intervenção em Estados e não vai fazer intervenção no Distrito Federal. Os Estados-membros, por sua vez, não farão intervenção nos municípios. Beleza? A União não vai interferir na vida dos Estados e o DF e os Estados-membros não vão interferir na vida dos municípios. Ô, cabeça, então, nessa regra. Ih, cabeça, o Distrito Federal não vai fazer intervenção nos municípios lá do Distrito Federal, né? Meu amigão, a gente acabou de estudar o Distrito Federal numa aula para trás aí. E o que eu falei para você? Que no DF não tem município. Eu não posso dividir o DF em municípios. Eu não posso fatiar o DF em municípios. Se não tem município no DF, não há que se falar em intervenção do DF nos municípios do DF. Não tem município no DF. Ô, cabeça, mas é aquele negócio lá de Águas Claras, Gama, Samamba. Rapaz, isso aí é tudo aglomerado. É cidade satélite, mas não é município. O DF é proibido de ser fatiado, dividido em municípios. Portanto, não há como se fazer intervenção do Distrito Federal em Águas Claras. Não existe essa razão. Até porque Águas Claras está sujeita à administração do governo do Distrito Federal, assim como as demais cidades satélites de todo o DF. Então, olha só, fica ligado. Intervenção é da União nos Estados-membros e no DF. Intervenção é dos Estados nos municípios localizados nos limites territoriais do Estado interventor. Belezinha? Sussa? Tranquilo, então tá bom. Intervenção é uma interferência na autonomia. A palavra interferência é muito gentil, muito elegante, muito educada. Mas, na verdade, intervenção é uma cotovelada na boca da autonomia. Quando eu decreto intervenção, eu simplesmente retiro uma das capacidades, uma das características da autonomia, que é o autogoverno. Eu afasto o governador com uma intervenção e nomeio o interventor, o que é muito grave. A Constituição Federal prevê excepcionalmente dois tipos de intervenção, a federal e a estadual. E aí a gente monta um gráficozinho assim pra facilitar a sua vida, né? É, monta o gráfico pra facilitar a vida. Depois o Cabeça vai soltar esse gráfico, inclusive, lá no Instagram, no Facebook, pra galera baixar e poder fazer suas anotações. A Constituição Federal prevê esses dois tipos de medida de exceção, que é a intervenção federal e a intervenção estadual. Na intervenção federal, eu tenho intervenção nos Estados e no DF, e uma regra que é a exceção das exceções. A intervenção federal em municípios, desde que localizados em territórios. Porque quando a gente fala em intervenção, pensa-se na intervenção federal em Estados e DF. Ponto final. Municípios, a União é proibida de fazer qualquer tipo de intervenção em municípios. É uma vedação constitucional. Eu não terei intervenção federal em municípios. Exceto, exceto se o município estiver localizado em um território. E o território é o quê? Uma autarquia territorial vinculada à administração pública da União. Por essa razão, e somente por essa razão, é permissível aceitar que a União faça uma intervenção federal em municípios, desde que o município esteja localizado em um território federal. Porque a União jamais fará esta situação. Isso aqui a União não pode fazer. A intervenção da União em municípios localizados no Estado. Por que ela não pode fazer? Porque ela vai desrespeitar tanto a autonomia estadual como a autonomia municipal e porque não há autorização para isso na Constituição Federal. Então, se nós quisermos uma intervenção, por exemplo, em um município do Estado de Minas Gerais, é o Estado de Minas Gerais que fará a intervenção naquele município lá em Minas. A União jamais fará intervenção em um município localizado dentro de um Estado. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Então tá bom. Esses são os tipos de intervenção, federal e estadual. Mas a gente vai verificar na aula de hoje outras classificações. Intervenção espontânea, intervenção provocada, intervenção discricionária. É, bacana. São dois artiguinhos da Constituição que dão, assim, opções de questionamento para o examinador por umas cinco questões de prova. Sossegado. Sossegado, sossegado, sossegado. E são dois artiguinhos que tem que ser muito bem estudados porque quando cai em prova, sabe o que acontece? Ô rapá, galera erra e perde demais, tá bom? Você não, porque você tá estudando, você tá investindo no seu futuro e não vai cair nessa roubada. Olha lá. As hipóteses de cabimento de intervenção são hipóteses taxativas. Então lá no artigo 34 da Constituição Federal, a Constituição prevê quando é que cabe intervenção. Essa lista de casos em que se admite intervenção é uma hipótese taxativa. Eu não posso ampliar, não posso fazer uma interpretação extensiva deste ponto da Constituição. Por que é que eu não posso fazer? É proibido fazer uma interpretação extensiva neste ponto da Constituição. É proibido por uma razão muito simples. A intervenção é uma violação de uma garantia fundamental de estados, membros e distrito federal e municípios, que é a garantia da autonomia. Quando eu falo lá no artigo 1º da Constituição e depois no artigo 18 da Constituição que existem entidades federadas, unidades federadas portadoras de autonomia, eu reconheço nessa autonomia e na ligação indissolúvel que elas têm o vínculum foederis. Ó, cabeça, fala de novo. Vínculum foederis. Ó, bom demais esse, cabeça. Vamos foederis tudo aí hoje, né, cabeça? Ô, 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 presta atenção. Vínculo foederis não é o foederis que você está pensando. Vínculo foederis é a mesma coisa que união indissolúvel. Então se liga. O vínculo foederis é a vedação do direito de secessão. E eu só tenho o vínculo foederis porque é permissível a união indissolúvel de unidades federadas autônomas. Essa é uma garantia, na verdade, da sustentação da República Federativa do Brasil. Se eu não tiver autonomia pra toda essa galera, eu não tenho federação. Se eu não tiver federação, eu não tenho a República Federativa do Brasil. Então eu não posso ampliar as hipóteses de cabimento de intervenção. São aquelas taxativas. E isso é posicionamento de quem? Supremo Tribunal Federal. O STF é muito claro quanto a esse ponto, porque é uma medida de restrição. É diferente do artigo 5º, que você pode dar uma interpretação extensiva, porque ali eu tenho uma garantia fundamental do cidadão. E a ideia é ampliar aquela proteção, é melhorar, é turbinar aquela proteção. Aqui não. A intervenção, ela ocorre por decreto presidencial. Artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal. Então, assim como a gente fala em estado de sítio, estado de defesa, que eu preciso de um decreto presidencial, que é o ato formal necessário pra declarar a intervenção, eu não posso pensar em guerra. Lembra da guerra declarada? A guerra declarada também vem por decreto presidencial. Porque são atos presidenciais fundamentais pra situações como essas. Mas uma coisa que muita gente esquece, ou talvez não saiba, é que o decreto interventivo, assim como o decreto do estado de sítio, o decreto do estado de defesa, ou a declaração de guerra, ou a declaração de paz, que são decretos presidenciais previstos no artigo 84 da Constituição Federal, são atos políticos. Não são atos jurídicos. O mérito deles é ato político. E isso quer dizer o seguinte, que o judiciário não pode rever o ato, o conteúdo do ato interventivo. Pode rever, precisar e questionar, a formalidade que não foi observada. Mas a decisão, o mérito, não é sequer mérito administrativo. É um mérito político. Isso aqui é ato vinculado à soberania do estado. Porque eu consigo, com esse ato, afastar a garantia da autonomia e interferir na vida de um determinado estado, eliminando, nesse momento, o autogoverno e a autoadministração. Então, o decreto presidencial previsto no artigo 84, inciso 10, é um ato político. Político. A revisão judicial dele... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo a essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa. É apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. E nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso. Está certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos... Você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição. Ou seja, é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda. Não tem auto-engano. É um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, direito constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80,00, prazo de acesso 60 dias, 80 horas de curso. 80 horas de curso. A quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAConcurso, pra você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. clique lá. Tchau. Tchau. Tchau.